O Superior Tribunal de Justiça encerrou uma ação civil pública que discutia as exigências legais de adaptação de veículos de locadoras para pessoas com deficiência. O acordo promove segurança jurídica às locadoras de veículos e protege direitos de pessoas com deficiência. Em acordo celebrado no gabinete do ministro Paulo Sérgio Domingues, relator do recurso especial que tramitava na corte, a locadora Movida aderiu a um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público de São Paulo e a Localiza, outra empresa do ramo. Na audiência de conciliação, foi decidido que o acordo terá abrangência nacional, se tornando uma referência na promoção de segurança jurídica para o setor de locadoras de veículos de todo o país, sem deixar de resguardar os direitos das pessoas com deficiência. Na origem do caso, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública porque as locadoras Movida e Unidas estariam descumprindo as regras sobre a adequação da frota previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo o dispositivo, essas empresas devem ter um número mínimo de veículos adaptados e cada um deles precisa conter alguns itens obrigatórios. Após seguidas derrotas na Justiça Paulista, as empresas recorreram ao STJ. Antes, no entanto, a Unidas foi incorporada pela Localiza, que havia assinado um taque referente a impasse semelhante ao debatido no processo. A possibilidade de extensão desse instrumento à Movida foi o que motivou a realização da audiência de conciliação. Por meio do instrumento, foi definido que as locadoras se comprometem a adequar as frotas aos parâmetros do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Caso haja algum impedimento, elas deverão oferecer alternativas ao cliente, como a disponibilização de motorista sem qualquer cobrança adicional. As duas empresas terão ainda que pagar cerca de um milhão de reais ao Fundo Especial de Defesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados, que engloba eventuais danos morais e multas.